Adriano de Jiquié e Adriana de Piedade, com Jesus de Nazaré, divulgando a verdade, diretamente Itapiraí, São Paulo, Brasil, terça-feira, terça-feira, 8, 8 de maio de 2018, altos da Serra de Paranapiacaba, no meio da Mata Atlântica, linda, dia nubrado, dia nubrado, mas estou vendo um pássaro lá no galho da árvore, que maravilha, 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 já lemos a Bíblia na rua e agora estou lendo aqui para você, provérbios de Salomão, vamos, vamos, quem sabe Deus quer falar com você de uma maneira muito especial através de algum desses provérbios, capítulo 15, verso 22, sem conselhos os planos fracassam, mas com muitos conselheiros há sucesso, saber dar uma resposta é uma alegria, como é boa a palavra certa na hora certa, a pessoa sábia não desce pelo caminho da morte, mas sobe pela estrada da vida, o Senhor Deus derruba a casa dos orgulhosos, mas protege a propriedade da viúva, o Senhor detesta os pensamentos dos maus, mas gosta de palavras bondosas, quem procura ficar rico por meio desonestos, põe a sua família em dificuldades, quem odeia o suborno viverá mais, as pessoas corretas pensam antes de responder, as pessoas más respondem logo, porém as suas palavras causam problemas, o Senhor está longe dos maus, porém ouve a oração de quem é correto, um olhar amigo alegra o coração, uma boa notícia faz a gente sentir-se bem. Aquele que aceita a repressão justa andará na companhia dos sábios, quem rejeita conselhos prejudica a si mesmo, mas quem aceita a correção fica mais sábio. Quem teme o Senhor está aprendendo a ser sábio, quem é humilde é respeitado. As pessoas podem fazer seus planos, porém é o Senhor Deus quem dá a última palavra. Você pode pensar que tudo o que faz é certo, mas o Senhor julga as suas intenções. Peça a Deus que abençoa os seus planos e eles darão certo. O Senhor fez tudo para certos fins e o fim dos maus é a desgraça. O Senhor detesta todos os orgulhosos. Eles não escaparão do castigo, de jeito nenhum. Quem é bom e fiel recebe o perdão do seu pecado e quem teme o Senhor escapa do mal. Um olhar amigo alegra o coração. Um olhar amigo alegra o coração. Provérbios 15 e 30. Um olhar amigo alegra o coração. Vamos orar, meu irmão? Vamos, minha irmã. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha ao teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Temos um Deus que ouve o que pedimos, temos um Deus que livra-nos do mal. Temos um Deus que cuida da nossa vida. Temos um Deus, o seu nome é Jeová. Temos um Deus, o seu nome é Jeová. Deus abençoe você, meu irmão. Deus abençoe você, minha irmã. Em nome de Jesus Cristo. Amém.